Hoje está sendo um dia interessante, né? Porque a gente acabou de falar sobre o Thiago Heleno e o próximo vídeo já é sobre o Fernandinho. O momento que a gente fala sobre esses líderes, essas referências do time do Atlético, esses jogadores que de alguma maneira representam muito, esses jogadores que de alguma maneira têm um espaço tão grande e tão importante, não só no lado técnico do Atlético, mas também no lado mental, no lado competitivo, no lado de orientar os mais jovens, no lado de balancear, de ter maturidade, de ter interpretação de jogo. E diferente do Thiago, que veio de um clássico ruim, eu acho que dá pra dizer que o Fernandinho veio de um bom clássico, né? Acho que, assim, os poucos momentos que o Atlético, ele foi um pouco mais consistente na partida, competiu um pouco mais, teve um pouco mais a bola e até em momentos de transição, eu acho que acabaram passando pelo Fernandinho, jogador que tentou acelerar, desacelerar, enfim, fazer o jogo dele ali, mesmo numa partida muito ruim do Atlético, e mostra como tecnicamente é gigante, mostra como ainda tem muita lenha pra queimar, né? Eu acho que a impressão que o Fernandinho passa e que o Thiago Heleno passa são impressões opostas. Um Thiago que é até mais novo que o Fernandinho, já pra um momento de uma queda técnica mais abrupta, mais acentuada, e um Fernandinho de um momento de ainda de, cara, se tudo der certo, não sei se é a última temporada não, vem jogando, vem rendendo, enfim, mas eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem avaliações distintas, que a gente tem avaliações diferentes sobre o Thiago Heleno e o Fernandinho, eu acho que, no final das contas, a demonstração que o problema pode ser o mesmo, e sim um problema coletivo, em relação ao quanto falta pro Fernandinho dar uma resposta melhor, e o quanto falta pro Thiago Heleno dar uma resposta melhor, eu acho que é um caminho bem parecido, que é sim um problema coletivo, um problema de posicionamento, um problema de interpretação de como esses jogadores, eles podem render mais, eles podem acabar entrando de uma maneira melhor ali no ecossistema do Atlético. E por que eu falo isso? Porque, foi o que eu falei, ele vem de um bom jogo, e eu acho que ele vem até de bons jogos, mas se você pegar os principais recortes do Fernandinho, de um cara que já tem 38 anos, é com a bola no pé. É o jogo onde ele passa, é o jogo onde ele orienta, é o jogo onde ele dita ritmo, é o jogo onde ele é um verdadeiro maestro. E antes do jogo, muita gente me perguntou, né, ah, no meio campo de Eric, Felipinho, Fernandinho, quem vai construir, quem vai ser esse cara da articulação. E eu fiquei pensando, cara, esse tipo de pergunta no meio campo que tem o Fernandinho, na minha cabeça não faz sentido. Porque o cara, ele não precisa ser o camisa 10 pra ajudar na organização, na construção da equipe. O Atlético não foi pouco criativo porque não teve um camisa 10. O Atlético não foi pouco criativo porque muita coisa não funcionou. Mas o Atlético, ele também, nos momentos que foi criativo, foi muito por causa do próprio Fernando. Então eu fico pensando assim, será que tu não tá na hora de, mesmo o Fernandinho podendo organizar o time de trás, e a gente tendo outros exemplos, como o Osório já falou, de Xabi Alonso, de Pirlo, de Busquets, mas mesmo tendo esses exemplos, será que não tá na hora do Fernandinho deixar de ser esse camisa 5, onde ele foi muito vitorioso no Master City e tudo mais, mas dar alguns passinhos pra frente e voltar as suas origens no Atlético sendo um camisa 10? Você acha que isso não pode ser o ponto que falta ao jogo do Atlético? Porque eu entendo que o Fernandinho, na base da jogada, vendo esse jogo de frente, ele acaba sendo muito importante, ele acaba sendo fundamental, fazendo essa transição ofensiva, tirando a bola do pé do zagueiro, e trazendo essa bola pra uma zona mais avançada. Eu acho que esse movimento, sem o Fernandinho, ele fica afetado. Mas eu fico pensando também, será que o Fernandinho faz esse movimento? É proporcional ao desgaste que o Fernandinho volante tem? E o desgaste que o volante Fernandinho tem é proporcional à contribuição que ele dá defensivamente? Porque eu acho que você tá botando ele numa posição que o que ele entrega não é tão grande ao quanto ele sofre. O Fernandinho não é mais um volante. O Fernandinho não se sente mais confortável jogando de volante. O Fernandinho, ele poderia jogar dois passinhos à frente, inclusive numa posição que ele já jogou pelo próprio Atlético, e no início da sua trajetória na Europa pelo Shakhtar. Depois ele foi recuando, depois ele foi realmente virando esse volante. E jogando como camisa 10, beleza, ele não teria tantos compromissos defensivos. Ele se pouparia mais, ele entenderia melhor o momento de pressionar, o momento de dar bote, o momento de se desgastar. E ele estaria numa zona onde toda habilidade, onde toda capacidade de passe, onde toda capacidade de visão de jogo, de editar ritmo, eu acho que seria mais valorizada. Se a gente tivesse, ao invés de um meio campo de Fernandinho na base, Filipinho e Eric, um meio campo com Filipinho e Eric correndo pelo Fernandinho, talvez o Fernandinho tivesse recebido essa bola numa zona mais avançada e tivesse feito uma enfiada de bola certeira para o Maestrano fazer um gol, ou tivesse aberto o jogo para o Canóbio fazer um cruzamento que poderia, de alguma maneira, resolver a partida. Vocês entendem? A contribuição dele seria, talvez, com menos toques na bola, a contribuição dele, talvez, seria menos gradativa, mas seria mais pontual e com maior potência de ajuda, maior potência de desequilíbrio, maior potência de ser o que a gente precisa. Então, nesse aspecto, eu sinto que o Fernandinho, ele poderia nos ajudar mais. Eu acho que ele vem nos ajudando. Eu acho que ele vem sendo importante. Ele tem bola longa, ele tem bola curta, ele entende muito bem a transição de corredor, mas eu queria ver em um time que ainda sofre muito para criar um time que não é um time criativo, o impacto que o Fernandinho mais à frente causaria. Imagina um meio campo que você poderia ter Filipinho e Christian fazendo essa transição para a Zapele e Fernandinho mais à frente, mais cerebrais, mais mentais, aí canóbio de uma ala, igual dói de outra. Eu gostaria legal de ver. Eu vou ser bem sincero para vocês que eu gostaria legal de ver. Depois me contem o que vocês acham dessa questão tática, que eu estou ficando rouco de verdade, precisando cortar o cabelo também, o cabelo está enorme. Enfim, rapaziada, semana para botar ordem na casa, nas nossas vidas, primeira semana pós-carnaval, né? E, se Deus quiser, semana para botar ordem no Atlético de vez. Tamo junto a nós, fica aqui a campanha. Dez vezes, Fernandinho, de camisa dez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.